E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD e a gente vai reagir a várias batalhas épicas com rounds muito absurdos. E eu sei que você vai gostar rapaziada, espero que você entenda aqui essa mudança aqui do canal e todo dia vai ter vídeo novo aqui. Então a gente tá aqui reagindo a várias batalhas insanas e que eu separei pra vocês. Na descrição tá o link dos canais, dos vídeos, então bora lá reagir porque eu já tô fazendo hora demais, já tô atrasando e eu tô atrasado também, bora! Tá bora! Mano, amassou, amassou! Eu já era um menino que queria ser deusa, eu sou a deusa e quem desacredita é a deusa, sou a deusa e quem desacredita é a deusa e, na verdade, você sabe, você conversa, por isso que agora, parceiro, você não apeteça que a bala, ela sentará, atira na sua testa e, realmente, pra você entender que, parceiro, eu sempre venho aqui pra rimar, mas o flow de Detroit, você tá querendo aprender, dá um salve na DM que eu posso te ensinar. Fá mal pra mim. Nossa, mano, atalho absurdo, hein? Você veio falar de tapar na cara, mas não tem homem na minha frente que é capaz de me bater. Nossa! A Maria também rimando muito, o JP rimando muito, da hora, mano. Boa! Fatality do JP, mano. Oi! No papo reto, você estava aqui no dialeto sincero. Você estava aqui no dialeto efêmero. Aí quando você vê que você está perdendo uma batalha, ela apela contra a Ruta sobre gênero. Não, cuzão, é rima, porque eu faço a sua improvisação. Você está usando o argumento que eu falei que veio da sua rima, isso é a improvisação. Ele falou que a anime veio me bater, realmente essa coisa veio acontecer. Só que por seu azar e a falta do seu sonho, entende JP que nunca vai ser você. Boa! Boa! Maneiro, maneiro, maneiro. Boa! 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 Maneiro, 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 jogou na cara. Uau. John é maçó agora, mano. Maçou, John é maçó agora. Boa! 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 bisa! Meu parceiro, por ser um cara que não é esforçado, você vai ser logo o oitavo Não tem problema, porque aqui com certeza eu arrumo um arranjo Vai do satanás, eu rimei demais, eu desci, eu sou o oitavo anjo O batalha é maneiro, mano Boa Vai pegar visão, sétimo anjo, oitava trombeta, nona não sei o que Que se foda meu parceiro, eu tô pra resolver mais de dez tretas Maneiro, maneiro, maneiro Tavim tá susquendo, rapaziada, vambora Vai ser uma guerra, e hoje o seu peito é furado Já batei Tavim, se maldadinho se empanha Era um duelo de rima, mas eu não deu-te nessa e tirou a camisa Em vez de mandar rima, vim passar vergonha É desse jeito, o maluco te atropelo, independente Tira a camisa, eu tiro o MC do palco Essa cena eu tomo de assalto O pessoal que eu sabia, eu vou pegar o meu parceiro aqui do palco Eu sou maluco, já entendeu? Sinceramente, quem já vai tomar o pau Depois é teu juiz no final A vibe da noite é a comemoração do funeral Dois, um, rima Entrou no tempo errado Agora não se esqueça Eu entrei sem camisa E você sai sem cabeça Ele já conversa bem Respeito o oponente Que tá na sua frente Pra mim você é o tabaço Te mando lá pra baixo Você aceitou o golpe Essa dor eu também faço Manda uma resposta ali Maneira, absurda Encaixou no beat Da hora, da hora, mano Mostro de mais Cante versus Black Panther Eu vou fazer suas folhas Vou fazer, vou fazer você tipo um carro e um desmanche Você sabe muito bem Que hoje em você eu vou passar na valha São dois eixos de chuparte Corre, mano, é maravilhosa Esse banco no ano, a rosa até na norte Mas você vem comigo, mano Só porque eu sou preto nasci com a dar Eu nunca nasci com a sorte Por isso que agora Eu já vou te explicar que eu tô na pista Eu trouxe veste de diarista Vem com essa peita Eu não tô Real Madrid Eu sou mais Vinícius Júnior calando Todos assistam Mano, os caras tão insano, velho Mano, os caras tão insano, velho Até porque esse Vinícius Júnior Só no Tik Tok que baila Aê, pode parar Você sabe muito bem, meu mano Não vai avante Quando você ri, mano, é elegante Percebe que você nasceu com azar Quando você caiu na semi contra o cunt Boa 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 Boa, boa, batalha, mano, batalha é cirrada, é disputada, maneiro. Boa. Boa. Boa, boa, gostei das batalhas, rapaziada, foi da hora, foi maneiro, então é o seguinte, rapaziada, deixa eu olhar aqui direitinho aqui, as batalhas, beleza, então é o seguinte, bora falar sobre as batalhas aqui, peraí. Bom, essa última batalha que a gente viu, Kunt vs Black Panther, cara, pra mim deu Black Panther, Black Panther ganhou do Kunt, Tavin vs Kel pra mim deu Tavin, JP vs Magrão pra mim deu Magrão, Johnny vs Fael pra mim deu Johnny, E eu mostrei aqui JP vs Maria, mostrei dois rounds da batalha JP vs Maria, na primeira batalha pra mim deu Maria, pra mim deu Maria, depois no outro round o JP amassou a Maria, rapaziada. Então se inscreva no canal, ativa o CD, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 EBCs, deixa nos comentários, os melhores EBCs, deixa nos comentários, sugestão de temas, sugestão de batalha, se vocês querem que eu faça a reação aqui no canal, eu sou o HD, tamo junto, é nóis, falou.